É isso mesmo, Chicão, estamos aqui com o presidente do SAAI para falar de alguns assuntos, como é que andam os trabalhos do SAAI nesse momento no município de Cacoal e também falar sobre uma questão que está ocorrendo nas redes sociais, a população questionando se o SAAI vai ou não ser privatizado. Tiago, como é que andam os trabalhos do SAAI nesses primeiros dois meses de trabalhos aqui na região? Bem, o SAAI é um desafio, a gente precisa trabalhar a concepção de que o SAAI é patrimônio do povo de Cacoal e que ele precisa atender melhor a população de Cacoal. A gente tem muitos desafios na área de engenharia, muitos investimentos que não foram feitos, muitos sucateamentos de algumas estruturas, mas sob a orientação do prefeito Fúria nós estamos avançando nesse sentido. Inclusive, em uma das suas falas na tribuna hoje, você falou sobre a questão dos veículos. Realmente, praticamente todos sucateados o SAAI hoje, infelizmente, não tem veículo suficiente para atender aquela demanda. Se faz um buraco na rua, outra instituição é que tem que vir a par. Verdade, nós temos uma companhia de saneamento básico que não consegue tampar os buracos que fez. E a gente está trabalhando para que isso deixe de ser realidade. A nossa cidade merece um serviço com a melhor qualidade, um serviço completo. Nossos servidores do SAAI têm feito o máximo que pode ser feito, mas sem instrumentos não é possível vencer uma guerra. Inclusive, também tem o investimento que está sendo feito para a rede de esgoto, aproximadamente 900 mil reais sendo investido. Como é que vai funcionar isso, Tiago? Sim, a gente precisa ampliar a participação, ampliar a captação de esgoto na nossa cidade. E diante disso, vai ser realizado um investimento no tronco principal de esgoto para que a gente possa ampliar a capacidade da rede. Além disso, nós estamos ampliando a capacidade de pressão da água com esse investimento que hoje a Câmara Municipal vai autorizar e que vai nos propiciar essas duas obras que vão ser fundamentais para a gente enfrentar a próxima seca. Agora, Tiago, uma pergunta que não quer calar da população é a seguinte, o SAAI vai ou não privatizar? De forma nenhuma. A gestão não quer, o prefeito não quer, a Câmara não quer, o povo não quer e mesmo assim o SAAI não cumpre os requisitos da lei para que for para ser privatizado. A população precisa tirar isso da cabeça que isso não procede. O SAAI está sendo fortalecido, está sendo resgatado. A sua capacidade de investimento está sendo resgatada. É isso que está acontecendo. O SAAI está sendo resgatado.